Música Bem vindos ao programa Afinidades Eletivas Competo Cavalcante Começando mais um programa Afinidades Eletivas Competo Cavalcante Transforme sua sala Em uma verdadeira sala de cinema JR Som Telefone 36331855 Academia Ginga Brasil Capoeira é Ginga Brasil Professor Zangado Estivanelli Taubaté Telefone 34240880 Música Hoje dia 1º de maio Não poderia deixar de fazer uma homenagem Aos trabalhadores que trabalham no comércio O que está acontecendo hoje aqui E aí tudo joia? A festa do sindicato dos comerciários de Taubaté Do sindicato que é muito bem administrado Dirigido e presidenciado pelo Carlos Dionísio E essa festa acontece todo ano É uma festa que é com 3 mil pessoas Chique Aqui na sede de campo do sindicato dos comerciários Oi, 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 oi Tudo bom? Todo mundo empenhado aqui, hein? Olha, é o seguinte Hoje é dia de churrasco de graça Shopping de graça Eles fazem esse churrasco Para 3 mil pessoas Todos comerciários Muito legal Muito prestigiado Nós hoje já vimos o vereador Jefferson Campos aí Nós vamos conversar com ele E vamos encontrando Tembre Pula, pula para a criançada Banheiros químicos Não pode faltar banheiro químico Não é? E é engraçado que assim A gente é aquela coisa Ontem eu estava tomando champanhe Francês na taça de cristal Hoje eu vou tomar chopp No copão de plástico Mas está valendo Entendeu? Vamos lá A festa dos trabalhadores Do sindicato dos comerciários Presidido pelo nosso querido Carlos Dionísio Ok? Opa, pegou um para mim? Oh, que cara bacana Não é para mim? Não, estou brincando Hoje eu vou furar fila Porque todo ano Quando eu venho Está uma loucura Aquelas filas gigantes Eu como um mero mortal Eu sou obrigado A enfrentar as filas Hoje eu vou furar fila Sou da Grobo Então vamos lá Olha só quem eu encontrei aqui O Douglas Carbone Olha, fazia tempo que eu queria te entrevistar Muito obrigado Imagina que é isso Fazia tempo Porque assim O que eu acho legal É que você já era um militante Já Com certeza Antes de ser vereador Você já vinha batalhando Pela Unital Esses dias eu passei lá na porta do seu gabinete E vi um negócio super legal Que é aquela coisa que você colocou do animal Do animal Isso mesmo Não a atração animal Que eu achei maravilhoso Então eu sempre percebo Que você tem uma humanidade muito grande Temos Olha, caminhando assim Estou me sentindo na Angélica Estrelas E como é que está a vereança? Isso está te ajudando, obviamente A você ter uma força maior Para as suas causas Tá Assim, a gente tem Conseguido um apoio muito bacana Das pessoas em geral Até de outros políticos Da casa mesmo Que entende também Sabe da causa E a gente tem conseguido Através do mandato da gente Uma resposta mais positiva E mais concreta Essas questões de proteção animal O número maior de bolsa de estudo Que é uma coisa que a gente Há muito tempo já brigava Negociação da dívida dos alunos Que eu vejo que você briga muito por isso Que eu acho muito legal E legal Assim Que a gente tem Beto Assim Várias pessoas da região Nos procurando Por essa questão da dívida Da universidade Sim Pessoas que deviam 3 mil Hoje devem 40 mil É, que é um absurdo O cálculo Da universidade Eu não entendo Mas é uma loucura E a gente conseguiu Um diálogo legal Com o reitor da Unital E parece-me que até agora Na segunda semana de maio Vai o projeto para casa Porque a gente tem cobrado O reitor Mas ele teve algumas mudanças No projeto inicial E está enviando para casa Os vereadores todos Acreditam que vão apoiar Esse projeto Entendi Entendi E assim Obviamente Na vereança Como vereador Você acaba tendo mais força Né? Pelas Pelas suas brigas Né? Vamos dizer assim As bandeiras Elas se tornam mais visíveis Né? Porque o mandato faz isso Ele proporciona isso para a gente Então a gente consegue Uma resposta mais rápida Do poder executivo Da comunidade Porque acaba ganhando Acaba ganhando as margens De jornais A mídia em geral Acaba colaborando A TV e tudo mais Acaba ajudando Colaborando É Eu imagino que muita gente Deve pedir bolsa de estudo Para você Porque as pessoas Acabam confundindo um pouco Confundindo Que a gente tem a possibilidade De dar uma bolsa de estudo Não A gente está Com os vereadores Modificando o projeto Que é do Simub E vai conseguir contemplar De 25% a 100% De bolsa de estudo Que é uma possibilidade Muito maior Do que é hoje É Que aumentou o valor É isso? A verba? É isso O prefeito está suplementando Em um milhão a verba E vai Provavelmente até o final do ano Mais um milhão e meio São dois milhões e meio Que vai conseguir chamar 500 alunos Que serão contemplados Com bolsa de estudo 500 alunos Olha que maravilhoso isso Bastante, né? Muito bom Daí você falou no Simub Tocar no assunto espinhoso Quando saiu Foi do Simub Que saiu uma última Dos que foram Que ganharam Denúncia Uma denúncia Isso E daí? Foi feito ao nosso gabinete Nós levantamos a questão E realmente foi verdadeira Existe uma outra Que nós vamos apresentar agora Provavelmente essa semana Que também é uma outra denúncia Porque o munícipe entendeu Que ele não pode se calar Sim O cara chega na faculdade Com carro zero Ganhou bolsa de estudo Não que ele não mereça Ele merece Mas primeiro são quem precisa Eu acho que não merece Eu por exemplo Quando eu fiz Eu fiz faculdade Mas não foi na faculdade Um amigo meu Que fez uma faculdade Que o pai Dois carros na garagem Do pai Fora o carro da mãe E ele super bem de vida Teve bolsa integral Todos os anos Isso não pode acontecer E eu ralando pra pagar Quando eu fiz a minha faculdade Era invisível Ralando pra pagar Então eu acho também Não é certo Não acho correto Entendeu? Então a gente está feito denúncia Estamos cobrando Tanto que essa pessoa Não passa na frente da câmera Tanto que a gente está cobrando Uma outra denúncia E essa pessoa Inclusive vai ser A bolsa dela vai ser tirada Porque ela fez uma justificativa mentirosa Na questão de bolsa Ela também está perdendo a bolsa Estamos cobrando E a gente vai cobrar A gente tem feito várias posições importantes E a gente tem que contar pra quem realmente precisa Todos precisam Mas tem um critério de quem precisa mais Exatamente Uns precisam mais Outros menos Uns não precisam Mas eu acho que Tem gente que a possibilidade do pagamento não paga Porque vai pra balada Paga o seu carro Exatamente Qual é a sua prioridade? Seu curso? Então você tem que colocar dinheiro no seu curso Muito bacana Muito bacana Agradeço Obrigado por você ter encontrado com você Tenho acompanhado o seu programa Quero mandar um abraço a todas as pessoas Que acompanhem o seu programa Porque é bom O que faz uma relação com a nossa comunidade Nossa Taubatéia Nossa região Parabéns pelo seu trabalho Já te admirava antes Te admiro mais Queridíssimo Douglas Carbone Já fazia um tempo que eu queria te encontrar Porque você tem um trabalho realmente muito bom Muito obrigado Certo meu amigo? Muito obrigado Até mais E feliz dia do trabalho Dia do trabalho E agora ele já vai pra festa lá Dos sindicatos metalúrgicos Manda um abraço pro Isaac do Carmo E a gente está indo pra lá Pra dar um abraço nele E todos os trabalhadores Uma data especial Então tá bom Um abraço Tudo de bom pra você Olha só Quem encontrou em duas celebridades Nessa cidade Que é o meu amigo Jornalista Camões Milho Que já foi até entrevistado pelo Jô Soares Sabia? Está aqui no meio do meu amigo Valmir Valmir Você sabe que eu sei que você não gosta Me confunda Eu sempre confundo Eu sempre confundo É Valmir Marques Santos Tira o Marques que não existe na sua vida E é Valmir por W É Ah sim É Valmir por W Essa parte a gente tira Você é formação Você tem formação? Eu sou jornalista Olha Dois amigos jornalistas Grandes figuras Esse aqui é a voz De Taubaté Não é? E o Camões Também que trabalha na assessoria Do sindicato com o Carlinhos É autor Qual é o nome do seu livro? O Canto do Vento O Canto do Vento Que por sinal é um encanto Mandei bem agora E daqui a pouco vai começar O cerimonial A preparação da festa Que é sempre maravilhosa Até a gente estava conversando A festa está cada vez melhor Cada vez mais organizada Mais bonita Vocês estão de parabéns E esse ano Nós estamos fazendo três motos Duas Porque uma é minha Não é? E o detalhe Esse ano Todo mundo que veio aqui Colaborou com um quilo De alimento não perecível Que nós já destinamos Para o Lar Santa Verônica Quase três toneladas de alimento Isso eu não sabia Esse ano então A entrada era uma colaboração É uma colaboração Espontânea Passei a turaca aqui Informando, né? Encaminhamos Três toneladas de alimento Para o Lar Santa Verônica Uau Obrigado Quem chegou aí Quem chegou aí Maria Terez Paulic Maria Terez Paulic Ex-vereadora Dungesburg Dungesburg O presidente do sindicato Do Wilton Vereador Conheço Paulo Miranda Paulo Miranda Tá aí também? Jefferson Campos Jefferson Campos Vamos falar com todos eles Daqui a pouco Jefferson Campos já tá ali Ó, vamos pegar o Paulo Miranda Ó, vamos pegar o Paulo Miranda Ó, falar um papo com ele Palmir Prazer 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 Esse cara é a voz Você, quanto tempo você faz cerimonial assim? Ah, 23 anos O cara é bom Isso é bom mesmo Parabéns Obrigado Parabéns a você Obrigado Obrigado Agora eu vou falar Com os convidados VIPs Do dia E hoje vocês vão ver também Como eu faço fotografia E como eu escrevo no jornal A Gazeta de Talbaté Eu agora faço a foto E ao invés de anotar o nome Agora Ah, sou moderno Eu gravo O grupo Exacta Calan Foi a primeira instituição A utilizar o método Calan De ensino em todo o Vale do Paraíba E atualmente é a única A utilizar materiais atualizados E autorizados pela Calan de Londres Especializado no ensino De diversos idiomas O grupo Exacta Calan Conta com professores nativos E flexibilidade de horários Aprenda um novo idioma Em um quarto do tempo Garantido por contrato Grupo Exacta Calan Ensino definitivo Chegou na região Um grupo condomínio O maior e melhor site De gestão de condomínios do Brasil Solução em apenas um clique Segunda via de boletos Enquetes, agendas E todas as informações Para síndicos e condomínios No mesmo lugar Grupo Condomínio A Projetimo Vilaria É uma empresa que vem se destacando No mercado E crescendo dia a dia Devido a sua política de atendimento Onde pontualidade e qualidade São princípios básicos De nossa empresa Com sua fábrica Instalada aqui mesmo Na cidade de Taubaté Garante a agilidade E a certeza Do melhor custo-benefício Visite nosso showroom Aberto de segunda a sábado Das nove às vinte e uma horas Na avenida Charles Schneider Oitocentos e cinquenta Taubaté Telefones Trinta vinte e cinco Meia meia sete sete Acesse o site www.projetimovelaria.com.br Projetimovelaria Simplesmente Incomparável Contabilidade e expansão É confiança e tradição Há mais de quinze anos Telefone 3413-1125 Proposital Boutique 123411-6199 Olha só que eu encontrei O Salvador Soares Mas eu vou contar duas coisas Que nem você nem você sabe Primeiro Eu sempre falei Que eu sou admirador Né Eu tenho conhecido você agora Mas eu tenho algumas amigas Alguns amigos Falavam muito de você Principalmente da outra vez Que você tinha se candidatar Falando Não Salvador Soares Salvador Soares Eu falei Mas quem é Salvador Soares Né Mas o pessoal falava super bem E realmente Eu quero falar Quando eu te conheci Eu gostei muito Você é um cara ótimo Tem uma visão bacana É o cara Não vou dizer polêmico Mas que mais batalha na Câmara Que às vezes faz uns discursos Quando ele quer dizer Quando você quer falar Exatamente o seu recado Você fica até com adereço Te levou peruca Levou O que é de fubá Não foi? Verdade Verdade Eu sou um admirador seu Conheço a sua trajetória De luta De trabalho E parabéns Eu fico feliz De estar aqui hoje No dia do trabalhador Do trabalhador Nessa festa maravilhosa Nessa festa maravilhosa Do sindicato dos comerciários Sim Muito bacana Viemos aí dar um abraço No cano do Dioniso E é um prazer Encontrar vocês aqui Muito bacana E como é que está O seu mandato A sua vereança As suas causas Nós estamos trabalhando bastante Atuando bastante Sabe que assim Nós temos que dar um olhar Mais criterioso Mais rígido E aí isso nos exige um pouco mais Parece que a gente é um pouco nervoso Mas não é nada disso A gente é sempre amigo Amigável Muito bom É um prazer estar aqui com vocês E dizer que o nosso mandato Está na Câmara à disposição Lá nós temos feito Um mandato participativo Com atuação forte Na fiscalização Ao executivo O qual ele deve Muitas respostas Para a cidade de Taubaté Porque nós queremos O bem de Taubaté Assim como todos querem Porém Alguns têm uma forma Diferente de administrar E dessa forma A gente não concorda E a gente vai questionar Quando a gente não concordar Você que acompanha sempre A política E você está Nessas legislaturas Mas você acha que melhorou Bastante em relação A última? Eu acho que tem um diferencial O número excessivo De vereador Dezenove vereadores Eu falo que é excessivo Porque eu defendi Que fosse apenas 14 Eu também acho Eu acredito que A mudança Ela vai Ela necessita agora Uma adequação Que a Câmara Ela não está produzindo O necessário Para que nós possamos Aprovar grandes projetos A Câmara Ela está pouco produtiva E aí nós vamos ter que Adequar Ajustar algumas coisas Que eu acredito Que isso Entre esse ano e ano que vem Nós conseguimos fazer isso Então, mas ela está Pouco produtiva Pelo ritmo Porque me parece Que apareçam várias propostas Apresentadas E não consegue votar todas Tanto que tem tido Várias extraordinárias Sessões extraordinárias Verdade É nesse sentido Você está falando Porque não dá tempo É, não dá tempo Porque ela tem um período curto De aproximadamente 4 horas de sessão E nisso daí 19 vereadores para discutir Daí fica inviável Essa discussão Se todos quiserem discutir Só aí já acabou o tempo Da sessão Então nós estamos aí Planejando Vamos adequar esse Período de sessão Para que possa aprovar Projetos interessantes Para a cidade E você é vice-presidente? Vice-presidente mesmo É, o vice-presidente da Câmara Super votado Para chegar como vice-presidência Isso é um reconhecimento também, né? É, nós temos uma trajetória De aproximadamente 20 anos Tentando ir para a Câmara Nessa última eleição Conseguimos E lá nós estamos Imprimindo uma marca Uma marca de seriedade Austeridade E responsabilidade Com a administração pública Porque todos nós Somos homens públicos Queremos acertar, né? Porém, o modelo de gestão Cada um tem um seu, né? E eu acredito Que nós estamos Contrapondo o governo Com propostas Não só apontando erro Viu, Beto? Isso é importante dizer Não só apontando erro Porém, apontando também soluções Para que o governo Possa corrigir e melhorar Se o governo for mal É sinal que a Câmara Não fez nada É, não estava atenta Não estava atenta Isso não pode acontecer Com certeza Então manda uma mensagem Para os trabalhadores Feliz É dia dos trabalhadores Dia do trabalho É um prazer estar aqui Com os comerciários Com o Carlos Dionísio Com o Beto É um programa que nos Alegra, né? Eu sempre assisto No canal Da NET E sempre eu tenho assistido E hoje Logo eu vou me ver também É, está vendo? Feliz Um abraço a todos E parabéns, Beto Pelo programa Então está bom, meu amigo Sucesso para você aí Um abraço, Beto Está certo? Obrigado É isso aí, Salvador Soares Obrigado, é isso aí Olha quem eu achei Olha só Sabe quando você vai no casamento E a principal pessoa É a noiva e o noivo Esse cara hoje Ele é o principal pessoa Dessa festa Representando uma classe maravilhosa Que são os comerciários E você está uma loucura As pessoas gostam muito de você Eu falei, achei Mas eu fui lá capturá-lo Porque as pessoas querem tirar foto Querem parabenizá-lo Então assim Muito bonito Eu fico muito contente Eu me sinto muito feliz, Beto Quero agradecer você Pelo carinho que você tem Você é uma pessoa Que divulga os grandes momentos Do Taubaté Está sempre na mídia Mostrando o que Taubaté faz Os seus personagens O seu povo É um carinho muito grande A festa foi maravilhosa Espetacular Olha, é uma coisa impressionante Ela cresce a cada ano que passa E cada ano ela fica mais organizada E nós E é uma responsabilidade Você trazer 3 mil pessoas E tratá-las com carinho Dar a elas conforto Dar a elas bem-estar Valorizar o ser humano E trazer nesse ambiente tão gostoso Que é o nosso clube O verde O meio ambiente Os animais A paisagem O companheirismo A alegria A festa É muita coisa Então muito obrigado A festa foi maravilhosa Os trabalhadores do comércio Mostraram a sua pujança A sua liderança A sua harmonia Uma festa com 3 mil pessoas Não tem um problema É só alegria É só agradecimento E nós temos que enaltecer o trabalhador Não, com certeza Você também que está aí No trabalho Sabe que o trabalhador É a mola mestra do Brasil Sim, o comércio Sim, o comércio hoje É uma fatia muito importante Impressionante Eu estou assistindo toda semana Eles ficaram admirados Eles nunca tinham vindo Ficaram admirados Porque olha Uma festa Para 3 mil pessoas Churrasco De graça Bebida Sorvete Algodão doce Refrigerante Sorteio de brinde Sorteio de milhões de brinde Tudo de primeira qualidade Lindo, lindo Tudo de primeira qualidade E aqui Esse clube maravilhoso É gigante Todo lugar que você vai Tem barraquinha Então assim É admirável O trabalho de vocês A estrutura é profissional Aonde você vai Numa festa De grande número de pessoas Vocês tem que colocar Vários pontos Para distribuir o público Você não pode concentrá-lo Só num setor Nós centralizamos aqui Mas o ano que vem Eu vou fazer vários quiosques Para poder distribuir o povo Porque nós deixamos aí Guarda-sóis Barracas Mesas Tendas Estacionamento Estacionamento Agora uma pergunta O clube O clube Para o comerciário Ele pode vir Usufruir desse clube aqui? Pode Embora não tenha estrutura Porque vai Nós vamos abri-lo Nós vamos reabrir Uma pequena estrutura Em outubro Dia do comerciário Certo Aí vai funcionar Lanchonete Pesca e pague Guarda de futebol Sou site E a piscina Certo Para ter um glamour ali Para passar o final de semana Para passar a época Só vai abrir Sábado e domingo Certo E depois A segunda etapa É o restaurante E o salão de festas E a capela de São Francisco Que é uma réplica De Assis Na Itália Que nós já temos Vocês vão fazer uma réplica aqui? Eu estive lá Olha, isso é a primeira mão, hein, gente Olha, gente Eu estive numa excursão religiosa E fui até Assis E lá eu tirei várias fotos Da igreja Da Pesciúnica O lugar onde São Francisco Meditava, rezava E hoje na Catedral de São Francisco Essa capela fica dentro da Catedral Então eu tirei a réplica Porque São Francisco É um homem dotado A humildade A pobreza Ajudar os carentes E é o trabalho que nós fazemos Ajudar os necessitados E os animais também Sim, claro Então nós vamos ter essa capela Pra pequenos eventos Aliás, você tem aqui Eu já vi Você tem ali Pato, galinha Boi Boi Tem o gado Nós temos bezerros Nós temos marrecos Temos gansos E depois nós vamos ter aqui Gaiolas Vamos criar assim Um espaço Um quiosque grande E vai ter vários animais exóticos Pavão Sabe? Cisnes Coisas assim Que são diferentes Que são atrativos Certo Hoje teve um negócio interessante Você viu ali O leite no pé da vaca Ah, vi o leite no pé da vaca Não sabem Ô mãe, como é que é a vaca O leite Viram tirar o leite E tomaram o leite com toddy Com nescaldo Entendi Só acostumados com leite saquinho E o lago tem peixe? Tem peixe Hoje teve pesca E o que é que tem de peixe? Tilápia Tilápia É um peixe muito agradável Um peixe Não tem piranha? Não, piranha não Piranha é só no Mato Grosso Só no Pantanal Não tem namorado? É, namorado também só no mar Agora namorado dá em toda parte Tem que ir piranha também Tem que saber onde você vai achar Tem que saber onde pescar Onde deve estar as carnes Mas a tilápia é um peixe excelente Muito bom Então tá bom, meu amigo Olha, é um prazer conversar com você Eu queria ter vindo na festa Para mostrar para as pessoas Porque eu tenho vindo todos os anos E eu queria Sempre mostro pelo site Pelo jornal Mas eu queria ter a oportunidade de mostrar Esse ano, graças a Deus, eu tive E nós fizemos muitas tomadas O pessoal tá vendo Um público maravilhoso Tudo muito organizado Muita família tem para criança Para adulto Para idoso Então você tá de parabéns A gente mantém uma estrutura de atendimento Nós temos ambulância Temos médicos Temos seguranças Temos trânsito na estrada Certo Temos coisas para as crianças Brinquedo, algodão doce Sorvete Cama elástica Tudo Então o idoso O jovem E a criança Tem lugar Então é isso que a gente tem que fazer Alegria para todos É isso aí Alegria para todos Viva o dia do trabalho E parabéns Aos cinco comerciários Pelo trabalho Que você vem desenvolvendo Ok? Ok E manda um abraço Para a galera aí Para o pessoal A você Beto Essa pessoa maravilhosa Que nós amamos E respeitamos Canal 21 da NET E a todos vocês O carinho Muito obrigado por tudo E viva o trabalhador Não só para o trabalhador geral Como também o trabalhador comercial E se passar É só ir lá no sindicato Que atende muito bem É só procurar o sindicato comercial Que nós estamos junto com você Não fique só Fique sócio Sindicato e você Para a maior de Taubaté Um abraço a todos A você Beto Aquele beijão no coração Obrigado E até mais para vocês Também Fiquem com essa festa maravilhosa E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal O Grupo Exacta Callan foi a primeira instituição a utilizar o método Callan de ensino em todo o Vale do Paraíba E atualmente é a única a utilizar materiais atualizados e autorizados pela Callan de Londres Especializado no ensino de diversos idiomas O Grupo Exacta Callan conta com professores nativos e flexibilidade de horários Aprenda um novo idioma em um quarto do tempo Garantido por contrato Grupo Exacta Callan Ensino definitivo Deseja comprar ou vender o seu imóvel? Acesse o site valeimóveisportal.com.br Aqui você tem o melhor sistema de busca de imóveis A facilidade e a segurança você só encontra no Vale Imóveis Portal A Projetimo Velaria é uma empresa que vem se destacando no mercado e crescendo dia a dia Devido a sua política de atendimento Onde pontualidade e qualidade são princípios básicos de nossa empresa Com sua fábrica instalada aqui mesmo na cidade de Taubaté Garante a agilidade e a certeza do melhor custo-benefício Visite nosso showroom aberto de segunda a sábado das 9h às 21h Na Avenida Charles Schneider 850 Taubaté Telefones 3025 6677 Acesse o site www.projetimovelaria.com.br Projetimo Velaria, simplesmente incomparável Acesse o site www.projetimovelaria.com.br Acesse o site www.projetimovelaria.com.br